O que que ele comprou? O que que você comprou? Tá, tô vendo? É, a casa dele, né? É, a lanchada. É pertinho do Camelô, é só do Fernando. O que ele quer? É o lanchado. Segundo ele falou que é pro lado de baixo. É, deve ser. Vai onde? É, no Andrade, no Braz. É, no Braz.